Pai dos seus irmãos, graças a Deus por todo o que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 1, nossa primeira lição do trimestre. O nosso tema, meus irmãos, desse trimestre, é a Igreja do Arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para esses últimos dias. A nossa lição desse trimestre é muito complexa, tem várias coisas aí que várias linhas teológicas divergem. Mas vamos aqui ver exatamente o que a nossa igreja, o que os nossos líderes, ou até mesmo o comentarista da revista, qual é a linha teológica que ele vai defender. E a nossa introdução, a nossa primeira lição, o nosso tema é Introdução às Cartas aos Tessalonicenses. Então nós vamos ver em que época o apóstolo Paulo escreveu a carta à Igreja de Tessalônica. E por que exatamente ele escreveu essa carta? Irmãos, eles já estavam esperando Jesus na Igreja Primitiva, eles já tinham essa experiência que Jesus pudesse arrebatar a Igreja naquele momento. O apóstolo Paulo vai colocar para eles, não que Jesus não voltaria naquele momento, não, nada disso, mas para que eles viessem se confortar acerca da volta ou da vinda do arrebatamento da Igreja. E o nosso texto do dia, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz assim, Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nós ereis muito queridos. Ou seja, nós vemos aqui, o apóstolo Paulo tem a primeira, a segunda carta, a Igreja aos Tessalonicenses, a Igreja à Tessalônica. Então nós vemos que o apóstolo Paulo, claro, era muito querido, como todos eram, a Igreja Tessalônica não era uma Igreja tão problemática como a Igreja de Corinto, mas nós vemos que o apóstolo Paulo escreve aqui, para o que? Explicar a eles acerca da teologia do arrebatamento da Igreja, onde nós já falamos que as pessoas divergem muito. Mas aqui na nossa síntese, o estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses realça a Igreja como um lugar de relacionamentos saudáveis, edificantes, porque Jesus está entre nós. Então o apóstolo Paulo vai colocar que o mais importante para nós, meus irmãos, é viver bem uns com os outros. Por quê? Porque a qualquer momento Jesus vai arrebatar a sua Igreja. Então ele vai aqui, o comentarista colocando essa verdade prática aqui, ele vai colocando uma certa linha para nós raciocinarmos acerca do arrebatamento da Igreja, como é que vai ser, o que nós temos que esperar, como nós devemos esperar. E o nosso texto do Bíblio, que está em Atos, capítulo 17, do 1 ao 2, diz assim, E passando por Anfípolis e Apolônia, chega na Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Irmãos, os judeus tinham as sinagogas. As sinagogas ainda não tinham sido abolidas. Nós vemos que as sinagogas começaram depois que os hebreus, os hebreus ou os judeus, os judeus, melhor dizendo, quando eles estavam cativos na Babilônia. Ali se criou muitas sinagogas. Por quê? Porque eles não tinham o templo. E esse costume veio depois, até com Jesus, o templo que Herodes construiu, Zorobabel construiu depois o templo de Salomão, foi destruído. Aí eles tinham essa prática da sinagoga, depois Zorobabel construiu o templo, continuaram com as sinagogas, mas aí passaram ali 400 anos até o nascimento de Jesus. Herodes antes disso tinha construído o templo, mas continuava com a sinagoga. Jesus foi e ministrou na sinagoga. Então nós vemos que essa questão das sinagogas não tinha sido abolida. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele colocando o quê? Ele falando o quê? Onde havia uma sinagoga de judeus. Chegaram a Tessalônica. Então provavelmente ali o evangelho, a ministração acerca de Jesus não tinha chegado. Mas agora nós vemos que no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos havia chegado. E Paulo como tinha por costume foi ter com eles e por três sábados disputou com eles sobre as escrituras. Irmãos, quando na sinagoga existiam messes da lei, existiam discípulos muito entendidos acerca da lei de Moisés, acerca do Tronome, dos lindos dos profetas do Antigo Testamento. Mas acerca de Jesus, eles não reconheciam Jesus, como muitos judeus não reconhecem Jesus até hoje. E expondo demonstrando que convém que Cristo padecesse ressuscitado dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia a ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios. E ajuntando o povo, alvaroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Clamando, esse, quem tem alvaroçado o mundo, chegaram também aqui. Os quais Jason recolheu todos esses, procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvaroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviam essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos revieram de noite, Paulo e Silas, a Beré. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judíos. Então, claro, muitos creram acerca da pregação de Paulo. Outros não creram. Por inveja, como nós vemos muitos homens por inveja, acaba, como aconteceu com o apóstolo Paulo, que ele passou por várias situações, até mesmo Jesus, começaram a colocar testemunho falso, estava alvaroçando. Porque, meus irmãos, qualquer um que fosse contra César naquela época, tinha que ser morto. Então, eles já colocaram, olha, contra César, porque César ali era uma colônia romana. E ele ia contra César para poder ver se havia algum resultado para poder tirar eles. Porque a pregação do Evangelho, naqueles primeiros anos do cristianismo, da igreja primitiva, começou um impacto muito forte, porque eles não cessavam de pregar. Até o apóstolo Paulo, como veio depois, um pouquinho depois, fundou a igreja, teve várias situações, várias dificuldades. Porém, o Evangelho em si, ele foi uma mensagem que deu resultado, que obteve resultado, e resultados muito grandes. Por quê? E não era só para encher, a igreja não estava inchada. Porque esses mesmos, claro, sempre tem os mais fracos, os mais fortes, aqueles que negam, aqueles que servem a Jesus. Mas as pessoas cresciam com firmeza no Senhor. E aqui na nossa introdução, você acredita que fortes amizades podem crescer em pouco tempo? Bem, isso aconteceu entre Paulo e os irmãos da igreja em Tessalônica. Depois de uma breve estadia naquela cidade, que foi interrompida em virtude de uma forte perseguição contra Paulo, o apóstolo precisou sair às pressas, praticamente numa fuga realizada na calada da noite, para Bereia, em seguida para Atenas, e por fim para uma pausada mais longa em Corinto. Irmãos, é claro, o apóstolo Paulo pegou uma certa amizade ali com pessoas influentes, que disseram a Paulo, é melhor você ir embora daqui, senão o negócio vai ficar feio. Porque, claro, algumas coisas, são de todas as claras, mas a questão aqui, com certeza não, mas é muito provável que estaria sendo resolvida meio que na sujina para pegar mesmo, para não dar tempo de ele fugir. Mas ele, como tinham pessoas que teve um laço de amizade muito forte, avisou para ele, e por isso que ele conseguiu fugir a tempo. O apóstolo precisou ser as pressas praticamente refugializadas, em seguida para Atenas, e por fim para uma pausada mais longa em Corinto, como nós já lemos. Apesar da brevidade da permanência de Paulo entre os tessalonicenses, o seu coração aliançou-se com aqueles irmãos. Talvez o cuidado do apóstolo com os crentes em Tessalônica envolvesse o caráter neófito da fé daquela comunidade, ou seja, pessoas novas na fé, que levavam, que falavam acerca das questões religiosas, ou até mesmo do Evangelho, que o neófito é aquele pessoa nova que está colocando o ministério em prática. O apóstolo Paulo diz que tem que ter uma vivência, não coloque obreiros neófitos na fé. Para além das nossas conjecturas, o fato é que Paulo demonstra textualmente forte carinho e afeição por aquela igreja com quem conviveu tão pouco tempo. É sobre relacionamentos assim que produzem identificação mútua que refletiremos durante todo esse trimestre. Ou seja, vamos falar de arrebatamento. Se a gente quer, nós temos que estar em comunhão com Cristo para nós realmente estarmos na presença de Deus, buscarmos a Deus, com a nossa vida na presença do Senhor, para com certeza sermos arrebatados para a igreja. Então vamos ver que existem laços para que isso possa se concretizar na nossa vida. sobre laços de amizade, laços de comunhão. Sobre relacionamentos que edificam. Quando o nosso cuidado manifesta o amor do Pai. Por que deveria Paulo demonstrar tanta afeição por um grupo de irmãos com quem conviveu tão pouco tempo? Aquela não era uma igreja rica e Paulo recebeu apoio financeiro de outra igreja para evangelizar, para evangelizar Tessalônica. Felipos. A igreja de Felipos ajudava muito o apóstolo Paulo. Mas ele pegou, meus irmãos, uma afeição muito grande por aquele povo. Não que um povo era melhor que outro, mas de uma certa forma ali, eu acho que ele entendeu algumas deficiências, algumas dificuldades daquele povo e se apegou a eles. De uma tal forma que ele lutou por eles. Ficou ali até mesmo correndo risco de morte. E é claro, depois teve que sair dali. Mas aqui no nosso tópico 2, quando nem a distância enfraquece um relacionamento. Paulo afirma que desejou ir ter novamente com os Tessalonicenses, mas uma série de circunstâncias, até aquele momento, impediram o reencontro. Entretanto, não era a distância ou a ausência física que faria aquela relação deteriorar-se. Numa época de enormes dificuldades para a comunicação à distância, o apóstolo certificou o seu coração, o seu coração estava com o Tessalonicenses e que eles eram um dos motivos da sua alegria diante do Senhor. Ou seja, ele se pegou, ele viu que o povo ali realmente recebeu o evangelho de braços abertos. Claro, sempre um ou outro não recebe, mas aquela cidade, ela recebe o evangelho de braços abertos, recebe o evangelho bem. E nós vemos que o apóstolo Paulo se apegou a eles ali. Por que, meus irmãos? Alguns lugares, às vezes é forte uma certa doutrina, outros nem tanto. Provavelmente ali era um lugar forte acerca da questão dos judeus. Então o apóstolo Paulo vai e prega a mensagem do evangelho, fala de Cristo, debate com os anciãos. Muitos aceitam, muitos não aceitam. Mas o que fica? É que o apóstolo Paulo aqui, tendo o título muito bem, que nem a distância poderia enfraquecer esse relacionamento. Quando o apóstolo Paulo, escreve a primeira, escreve a segunda carta. Ele escreve para relatar acerca do que ele passou, daquilo que ele viveu, e depois um direcionamento acerca de muitas dúvidas ou questões que estavam, que aquele povo tinha muita dúvida. O três, quando uma correspondência amores não tornou-se a palavra de Deus. As notícias que Timóteo trouxe sobre os Tessalonicenses, animaram Paulo para que este escrevesse cartas àquela comunidade. O apóstolo Paulo, como aqui nós estamos vendo o Timóteo, ele foi lá, claro, tinha sempre que ir lá para ver como é que está a cidade, para poder sentir como é que está o povo naquele momento. Só que, nós vemos aqui, que o apóstolo Paulo escreveu a primeira e a segunda carta à igreja de Tessalônica, como nós já falamos. Por quê? Para animar, o apóstolo Paulo se sentiu animado e viu que isso era necessário. Porque o povo recebeu bem, o povo continuou perseverando naquilo que Paulo falou acerca de Cristo. Então, como o apóstolo Paulo deveria fazer para poder continuar incentivando, escrevendo carta, a primeira, escrevendo a segunda carta para aquele povo. E aí animaram e foram edificados na fé. O nosso tópico 2. Primeira carta, a seleção da licença, a mais antiga das cartas, paulinas. É um consenso entre os especialistas que em primeira Tessalonicense, por ter sido redigido em Corinto, durante a segunda viagem missionária para o bolo dos anos 50, 50 d.C., é o mais antigo texto de Paulo registrado na Bíblia. Na verdade, esta epístola seria a mais antiga do Novo Testamento. Este fato deve levar-nos a compreender que uma leitura mais cuidadora da primeira carta aos Tessalonicenses nos revelará não só o pensamento paulino em sua estrutura mais original, mas também em questões e demandas teológicas e sociais que procuravam as comunidades cristãs do primeiro século. Então, alguns defendem que foi a mais antiga, outros falam que nem tanto. Mas o que nós percebemos é que ele escreveu as cartas, por quê? Porque ele não estava na cidade. porque se ele estivesse na cidade, ele falaria para as pessoas, comunicaria as pessoas, ele mesmo. Mas é tão importante nós vemos como Deus trabalha, por quê? Porque Deus permite que ele escreva essas cartas e nós temos para que tivesse um documento que edificasse a nossa vida até nos dias de hoje. Então, veja que o apóstolo Paulo faz isso, claro, com a autoridade do Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo e nós temos essa literatura, meus irmãos, até os dias de hoje. Então, o apóstolo Paulo está em Coríntia, como está dizendo aqui, e ele escreve a carta, porque nós vemos que ele nunca se esquece da igreja que pela misericórdia de Deus, Deus usando ele, ele fundou. Ele estava numa cidade que escrevia a carta para outras, principalmente porque ele estava preso. Quando ele estava preso, meus irmãos, é aí que ele começou a escrever cartas mesmo. E o 2 aqui, sobre uma possível estrutura da epístola. O texto, ele inicia-se como tradicionalmente Paulo fez em seus escritos, com uma apresentação dele, de sua equipe, seguida imediatamente de uma colorosa saudação pastoral. Após a saudação da primeira parte do texto, o apóstolo concentra-se num testemunho de louvor pela vida dos textos de gratidão pela comunhão tão profunda que se desenvolveu que se desenvolveu entre eles. Irmãos, hoje nós não temos o hábito mais de escrever cartas para as pessoas. Não temos esse hábito, mas se manda e-mail, nem e-mail mais tem. Dificilmente alguém manda e-mail. Só que nós vemos que antes, quando escrevia a carta, a gente dava saudação e falava, e aí se apresentava, e de repente falava da família, primeiro da nossa família que estava tudo bem, tudo certo, depois escrevia, falando para essa outra pessoa, alguma coisa mais específica. Então o apóstolo Paulo começa exatamente assim, ele olha, começa a apresentar as pessoas que ajudam ele, ele mesmo e tal, e depois começa a especificar, ele vai especificando o assunto, a carta da Igreja de Tessalônica, aos poucos, ele vai especificando, mas ele especifica o assunto. E é o parte 3, uma escrita pastoral. Um dos aspectos mais destacáveis desta epístola Paulina é o tipo de linguagem utilizada pelo apóstolo. Não encontramos neste texto uma rigidez cerimonial ou mesmo um distanciamento formal. Este texto é uma típica correspondência pastoral. O texto de Tessalonicenses trata-se de uma carta redigida por um pastor amoroso e atento a uma comunidade de novos convertidos. Então ele está atento, ele se mostra atento, se mostra preocupado com essa igreja. Por isso que no começo da lição está falando acerca da proximidade das pessoas, acerca da proximidade de as pessoas ter um relacionamento saudável. Até mesmo na nossa última lição aqui, nós vemos até quando Jesus, quando tem a parte lá, onde fala de um mestre estar junto do seu discípulo. Então nós vemos que Jesus sempre esteve junto com o seu discípulo. E ele diz, e ele coloca para aquele povo naquele momento que eles deveriam seguir o mesmo exemplo. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, um pastor, um pastor se preocupa com as ovelhas, um pastor se preocupa com os seus discipulados, um pastor se preocupa com aqueles que ele está ensinando. Então veja que o apóstolo Paulo, ele trabalha, ele coloca dessa forma, se preocupando, falando acerca das questões pastorais, realmente preocupado com a igreja. Então o apóstolo Paulo, ele não escreve cartas, meus irmãos, apenas para, não somente como ensinamento, ele nos dá o exemplo também, claro, de cuidado com o povo, de cuidado com aquela igreja que ele fundou. Ele não fundava a igreja, saía, ele não estava nem aí, não queria saber. Ele não ia vir lá, pregava as pessoas, as pessoas se convertiam, ele ia embora, não estava nem aí. Não, ele procurava sempre cuidar, saber como a cidade estava passando. Tópico 3, segunda carta aos seus salonicenses. Sobre a autenticidade desta carta. A partir do século XIX, uma série de teólogos colocou um cheque na autenticidade com especial modo a questão da autoria paulina deste texto. Os argumentos seriam que há consideráveis diferenças entre a escatologia apresentada nas epístolas, o estilo e a estrutura e as palavras da segunda carta seriam muito similares ao da primeira, o que apontaria para um plágio. Todavia é necessário notar que os mesmos argumentos podem ser utilizados para demonstrar a autenticidade do texto. As mudanças na abordagem escatológica dão-se em razão deste ser um ensinamento em série para uma mesma comunidade. Irmãos, eles divergem muito. Teólogos divergem muito esse negócio de que é ou não é. Irmãos, se Paulo escreveu, ele escreveu, mas e se de repente ele não escreveu? Mas está escrito. Nós temos que entender que aquilo que está escrito, se foi Paulo, mas eu creio que foi Paulo, porque a primeira, a segunda, nós vemos que ele que coloca a cidade em cheque, que coloca a cidade em cheque, que coloca a cidade em evidência. E aí fala, mas será que foi? Então se foi um... Não. É a mesma carta, é a carta testalônica, mas com continuidade. Então veja que o apóstolo Paulo, ele não se esquece. O que acontece hoje é que divergem acerca disso. Mas vamos suposição que o apóstolo Paulo não tenha escrito a carta testalônica. Então a gente, nós vamos, vamos dizer assim, desvalorizá-la? Será que está tudo, que tudo que está na Bíblia, meus irmãos, se concorda automaticamente? Então veja que mesmo assim está falando de coisas do céu, coisas de Deus, está falando acerca das últimas coisas, está dando um estudo acerca de como os judeus viam acerca da ressurreição, acerca do arrebatamento, do arrebatamento não, mas acerca da ressurreição, acerca da vida. Então veja que tudo isso está lá. Então o que está escrito, está escrito. Mas mesmo que, eu creio que o apóstolo Paulo escreveu, mas de repente vai que não. Como eles dizem, vai de repente, vai que como eles estão dizendo que acontece. Eu creio que não acontece porque é o apóstolo Paulo, mas vai que ele, as pessoas defendem. Mas está escrito, não está? Então nós temos que seguir, ver o cuidado do apóstolo Paulo com a igreja de Tessalônica, ver o que o Paulo escreveu, o porquê que ele escreveu, qual caiu o cenário naquele momento. O dois, por que uma segunda carta? Ao assumirmos o caráter canônico do texto de Tessalonicense, surge uma questão central. Qual o propósito dessa segunda carta, escrita num curto espaço de tempo depois da primeira? Uma resposta natural seria a forte ligação entre o apóstolo e aqueles irmãos, acrescentando ainda o fato de os Tessalonicenses serem novos na fé em Cristo e estarem debaixo da forte perseguição. Irmãos, a perseguição literária ou intelectual naquele momento. Então o apóstolo Paulo procura dar mecanismo para eles, para que eles pudessem defender acerca de Jesus. Então por isso que ele escreve uma segunda carta. Para quê? Para que as pessoas pudessem ter um apoio maior acerca do que estava acontecendo. Então veja que o apóstolo Paulo ele escreve, direcionado pelo Espírito Santo, que ele escreve a segunda carta à igreja de Tessalônica. Claro, é uma continuação da primeira e vai tratar de assuntos também, mas por isso que ele escreve. Para quê? Para que as pessoas tivessem também ter uma literatura maior. E também aqui. Para que eles tivessem renovado a sua fé em Cristo. Renovados não, fortalecendo a sua fé em Cristo porque a perseguição era muito grande. O 3. Sobre o conteúdo desta epístola. Menor que a primeira, segundo o Tessalonicenses, pode ser subdividido em três grandes partes. O capítulo 1, no qual o apóstolo procura animar os irmãos que estão aflitos diante da perseguição que os assola. Já no capítulo 2, Paulo concentra-se numa discussão sobre escatologia com o objetivo de demonstrar que a vida do Senhor será precedida por uma série de eventos que precisam ser discernidos e compreendidos pela igreja. Por fim, no capítulo 3, o apóstolo oferece uma série de orientações para o bem-estar da comunidade local e para seus relacionamentos interpessoais. Então o apóstolo Paulo, ele escreve tratando de assuntos do dia a dia, conforme tem que ser, mas também ele dá estudos, tentando tirar a dúvida de muitas daquelas pessoas. E é a nossa conclusão. O estudo sistemático da Bíblia nos traz inúmeros benefícios. Talvez um dos mais relevantes é a percepção de que os princípios que nortearam a obra de Deus no início da igreja ainda são praticáveis hoje. As estratégias, os mecanismos podem mudar para dialogar com a sociedade natural, mas os nossos princípios, dentre eles o amor, o cuidado, o respeito com outros, são simplesmente inegociáveis. Nós não podemos negociar, meus irmãos, aquilo que o Senhor e Deus colocou na nossa vida com o nosso próximo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe. Fique na paz. Fique na paz.